Olá pessoal bem-vindos a mais um cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de coco gelado. Em uma tigela acrescente as claras e agora eu vou bater até ficar no ponto bem firme. Vamos lá? Prontinho! Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Em outra tigela acrescente as gemas, o açúcar e a manteiga ou margarina. E agora eu vou bater até ficar um creme esbranquiçado. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês como que fica. Ó, fica um creme bem clarinho. E agora com a batedeira ligada eu vou acrescentar o leite e a farinha de trigo aos poucos. E agora com a fã, vamos lá. Amém. Vou limpar um pouquinho as laterais. Acrescente o fermento em pó e bata mais um pouquinho só para misturar. Prontinho. Olha como que fica. Acrescente as claras em neve. E misture delicadamente. E misture delicadamente. Olha que massa linda que fica. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada. Acerta direitinho. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus. De 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo. Assim que o nosso bolo estiver assado eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou. Olha que massa linda que fica. Então agora com o bolo quente eu venho com o garfo e faço o furo por todo o bolo. Agora eu vou fazer a calda com vocês. Em uma panela com o fogo desligado acrescente o leite condensado. O leite de coco. O leite de coco. O coco ralado. E o açúcar. Ligue o fogo. Agora eu vou ficar aqui mexendo sem parar de mexer até levantar a fervura. Começou a levantar a fervura. Mexe por mais 3 minutinhos e já pode desligar o fogo. Prontinho. Desligue o fogo. E agora com o bolo ainda quente eu coloco essa calda por todo o bolo. E agora com o bolo ainda quente eu coloco essa calda por todo o bolo. E agora com o bolo ainda quente eu coloco essa calda por todo o bolo. Prontinho, cubra com papel alumínio e leve na geladeira por no mínimo 6 horas ou de preferência de um dia para o outro. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já está bem geladinho. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como ele fica por dentro. Prontinho. 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 Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais e ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos! Tchau!